Hello guys! Aqui é a Sofia, teacher da Skylimit Idiomas E o vídeo de hoje vai ser sobre o que significa cosplay A pergunta que não quer calar Já que a processão das criaturas está chegando, um evento muito legal Que a Skylimit Idiomas vai estar participando O que significa ser um cosplayer? Fica aí que eu vou falar pra vocês A palavra cosplay significa costume play Costume em inglês é fantasia Não, teacher, não é, é fantasy Não, guys! Fantasy no Google, olha o que aparece Fantasy, guys, é mais no sentido de mundo fantasia Agora costume, olha o que aparece no Google Significa realmente a nossa fantasia de vestir Então, guys, nada de fantasy, costume, ok? Cosplay Costume, fantasia e player, or play, de jogar Vai ser um jogador Vai se inspirar em um character, num personagem E vai atuar como ele Sou chamada de cosplayers As pessoas que se vestem de algum personagem E representam esse personagem Por que ser um cosplayer? Pela admiração pelo personagem Pode ser um cosplay por diversão Por gostar Quem gosta de criar fantasias, costumes Expor a sua arte Querer conhecer outras pessoas E estar naquele universo onde ninguém julga ninguém Todo mundo é amigo Todo mundo tira foto com todo mundo O que é muito legal Da onde sai a inspiração dos cosplayers? Superheroes, princesses, anime Anime, anime, não sei falar Cartoons, desenhos, comic books Histórias em quadrinhos TV shows, que são séries de filmes A imaginação que você tiver A criatividade é livre e você escolhe Existem os eventos, que são as convenções Onde os participantes, os cosplayers Eles interagem, tem que passar por provas Desafios E quem tiver a melhor costume A melhor fantasia E souber fazer a melhor performance Ganha prêmios nessas convenções Que estão muito trending Hoje em dia no Brasil também Halloween chegando Processão das Criaturas chegando Já pensou na sua fantasia de cosplay? Hoje o vídeo foi curtinho Mas espero ter ajudado vocês, tá? Não esqueçam que a Skyrim Pidiomas Vai estar participando da Processão das Criaturas Aqui em Santa Cruz No dia 28 de outubro Na Level Out E vai ser um evento EGA Super power legal, tá? See you there Goodbye E agora a gente vai ter um stand super legal Do Stranger Things E não esqueçam de passar lá No dia 28 de outubro Pra conferir, tá? See you Goodbye